Hoje aqui no nosso espaço dedicado aos computadores, que a propósito vai crescer cada vez mais no programa, fiquem ligados, vocês vão ver o jogo Dreams to Reality. É um jogo bem interessante, você pode andar, correr, voar com o seu herói. Nele, você vaga pelo mundo dos sonhos, um mundo diferente, não é verdade se a história desse jogo é mó viagem. Fiquem ligadíssimos, Dreams to Reality, hoje aqui no Stargame. Em Dreams to Reality, você joga no papel de um cara que quando criança, testemunhou uma viagem para o mundo dos sonhos. Ele descobriu quando é que o portal vai se abrir novamente para esse mundo fantástico, e resolveu estar lá para conferir. Só que o garotinho cresceu e se transformou num marmanjão fortão sem camisa. Puts, grila, isso lá é protagonista de game? Ah, tudo bem, vamos nessa. Parece até que estamos num daqueles túneis do filme Contato com Jodie Foster. Chegando lá é que começa o game mesmo. O legal desse jogo é que você pode voar. Quem é que nunca sonhou em voar, hein? Voar é muito mais divertido do que sair correndo pelo mundo, descobrindo aonde você tem que entrar e aonde não. Deu para vocês notarem que o texto é em português? Isso é uma boa para quem não está muito familiarizado com o inglês, né? A jogabilidade é boa e os gráficos são bem legais. É um jogo que não vai fazer você perder o interesse logo de cara. E ele tem bastante ação também. Você pode lutar contra os inimigos, variando o modo de ataque ou não. Entre uma fase e outra, uma bela animação. Pode ser que você leve algum tempinho para se acostumar com a interface, pois é preciso mudar constantemente de modos. Às vezes você está no modo de exploração e às vezes no de ataque ou luta. O divertido mesmo em Dreams é explorar todos os cenários voando. E aí E aí